Policiais da Ronda Ossensiva Cândido Mariano, mais conhecido como os Ucinhos Carinhosos, prenderam lá na rua Agatha Rosas, no Viver Melhor, através de uma denúncia. Fizeram uma denúncia e disseram para os policiais da Ronda Ossensiva Cândido Mariano, mais conhecidos como os Ucinhos Carinhosos, que cinco jovens estavam com drogas, arma, balança de precisão e o celular, que era o Disque Droga. Duas balanças de precisões foram vendidas, mas apreendidas naquele momento ali, porque eles estavam negociando, já estavam negociando, estava sendo vendida a balança. Aí disseram, quando viram os quatro meteram o pé e deixaram um, vem comigo Mauricinho, vem comigo Mauricinho, mostra Mauricinho, mostra aqui Mauricinho, mostra aqui Mauricinho, mostra aqui Mauricinho, olha aqui ó, a mesa está farta, aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, esse 38, 5, 6, 7, 8 munições intactas, agora nós vamos, maconha, cocaína, 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 ox, cocaína e cocaína. Balança de precisão, você vê aqui que a balança está suja, mostra aqui Mauricinho, mostra Mauricinho, eles estavam fazendo apesar, já que estava em negociação era essa aqui, aí os policiais chegaram lá, os quatro ó, meteram o pé e deixaram um, e os carinhões disseram, vem cá garoto, vem cá, vem cá, vem cá, mostra essa tua bolsa, mostra, mostra, mostra aí que estava aqui ó, toda essa droga, e está sendo apresentado nesse momento, aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, e olha só, o disco de droga aqui ó, aqui eles ligavam, não paravam, dizem que droga era constante, mas eu vou conversar aqui com o tenente, tenente, o senhor recebeu a informação, imediatamente chegou lá na Agata Rosas, encontraram com cinco, mas quatro, evadiu-se, e um, a casa caiu para ele. É, exatamente, os indivíduos aí empreenderam fuga, porém, a gente conseguiu abordar o indivíduo, que estava em posse dessa arma de fogo, e a gente fez as buscas na localidade, conseguimos encontrar aí o material de entorpecente, e alguns celulares aí que, os mesmos na hora da fuga aí, se desfizeram, jogaram no chão, e acabou quebrando e danificando os celulares aí. O que nós podemos perceber é que essa aqui é cinco tiros, ele estava bem preparado, né, para quem está com essa quantidade de droga, porque são cinco tiros, três balas estão sobrando, seria reserva? É, exatamente, a gente conseguiu encontrar algumas munições no chão, né, ali na hora da correria, alguém deve ter se desfeito da materialidade, e a arma estava completamente municiada aí com cinco munições. Isso aí foi através do disque denúncia da ROCAM, da Ronda Ossensiva, Cândido Mariano, mais conhecido como os Ursinhos Carinhosos. Isso, nós temos o disque denúncia aí, que é o 992807574, ele é uma disque denúncia que funciona via WhatsApp, então o denunciante aí, o cidadão de bem, ele pode entrar em contato conosco, é totalmente anônimo, então repassa aí o maior número de informações possíveis, que a gente faz a filtragem e verifica a situação. Ele não quis, assim, uma pergunta, comandante, ele não quis tentar reagir? Não, a princípio, quando a gente chegou, ele imediatamente ali, ele jogou a arma no chão e se entregou, então a gente fez aí a condução dele ao Gemação e trouxe ele até o sexto DIP. Muito obrigado, parabéns para o senhor e sua equipe, comandante. Ronda Ossensiva Cândido Mariano, ele está na rua, mas conhecido como os Ursinhos Carinhosos, sempre para proteger, servir e proteger, que é o que eles têm feito na cidade de Manaus. Obrigado. 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 Obrigado.